Ocolina, Senhor, é o nome de Jesus, meu Deus Ocolina, Senhor, é o que tudo é, ocolina, Senhor, é o nome de Jesus És invencível, inimalável, hoje e pra sempre reinarás Teu é o teu reino, tu é a glória, acima de todo o nome estás Ocolina, Senhor, é o nome de Jesus, meu Deus Ocolina, Senhor, é o que tudo é, ocolina, Senhor, é o nome de Jesus Música Bom gente, tudo é isso? Hoje eu tenho que ver com a Vilha, estou aqui mais uma vez com o tutorial E até que enfim a Mariana voltou aqui Lá, 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 lá Enfim, dessa vez tem aqui a Mari, tem aqui a Karen e o Breno Cavalcati Isso, nós vamos começar com a voz da Mari, que é a voz da base, para demonstrar como é a base Acolhe de seu nome, é Acolhe de seu nome, é O nome de Jesus, meu rei Acolhe de seu nome, é Maior que tua vida Acolhe de seu nome, é Nome de Jesus És imensível, inimigo amável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a plana Acima de tudo, não me estás Respeito, agora a Karen vai fazer a voz do contrato Acolhe de seu nome, é Acolhe de seu nome, é O nome de Jesus, meu rei Acolhe de seu nome, é Maior que tua vida Acolhe de seu nome, é Nome de Jesus És impossível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória Acima de todo o nome está O nome desse nome é O nome desse nome é O nome de Jesus, meu rei O nome desse nome é Maior de tudo o nome é O nome desse nome é Nome de Jesus És impossível, inigualável Hoje e pra sempre reinarás Eu, eu, eu Tu é a glória Acima de todo o nome está Ok? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal Ative as notificações que nos ajuda compartilhando Deus te abençoe Até mais! Amém!